Pessoal, e mais de 2 mil presos foram beneficiados hoje com a saídinha temporária em presídios da região de Rio Preto. Apesar de não ser nenhuma data comemorativa, os detentos têm direito a cinco saídinhas por ano como parte do processo de reintegração social, conforme prevê a lei do Brasil. Só entram nesta lista os presos que estão em regime de semiliberdade, que tenham cumprido parte da pena e estejam prestes a ser beneficiados pela liberdade provisória. Foram liberados detentos do Centro de Progressão Penitenciária e do CDP de Rio Preto, CDP de 100, Riolândia, Paulo de Faria e Penitenciária de Riolândia. Eles serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas e ronda especial da Polícia Militar. Durante o período da saídinha, os detentos ficam proibidos de sair de casa à noite, frequentar bares e locais especializados em venda de bebidas alcoólicas. Caso sejam flagrados, são imediatamente devolvidos para as celas e são excluídos da lista de presos que recebem o benefício. A saída temporária foi feita duas semanas após a Secretaria de Administração Penitenciária realizar uma operação pente fino no CPP de Rio Preto, em que foram apreendidos 218 celulares e 1.012 porções de drogas escondidos nas celas. E os detentos precisam retornar aos presídios até o dia 20 de março.